Já vamos pro segundo! Vai, bora! Essa mesmo é maior que você. Olha, Samu, você tá precisando de um abraço. Oi! Fala! Relaxa, chat, hoje eu não vou encher o saco. Ó, o Samuel falou que hoje não vai, hein? Obrigado pelo Dona Ed, viu, Samuel? Não, ele foi pra Londrina pra ver o curso do Renato Garcia em prática. Você tá precisando de um abraço. Tá feliz? Pode me dar uma chance, Beatriz, qual o problema? É, meu avô, esse é o mar. Esse é o mar, mano. Eu só tinha a carote. Eu vim de praia, 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 eu vim de praia. Pois é, aqui que a gente vai, nessa praia. Você lembra a primeira vez que você viu a praia? Eduardo Oliveira, de dinheiros BRLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, Eduardo! Tu conhece meu caminhão underscore, 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 KS, 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 KS. É uma sensação única. Eu fico muito feliz de poder proporcionar isso pra aninha hoje. Nossa, que casa bonita ali, em Balneário isso mesmo? um pouquinho nesse narizinho feio e um pouquinho aqui desse lado e desse lado aqui por que você tá passando xixi na minha cara mano tem de ou vou fazer uma pergunta aqui para vocês que eu sou bem leigo protetor solar obviamente tem diferença de um protetor solar por de marca essas coisas né qual que é o melhor protetor solar é que eu só uso o nívea né o sundown sundown só uso esse sundown aqui ó só que aí tem la roche pocey é que mais que tem aqui sei lá vic não entendo por neutrogena sei lá mano eu hein sei não ué gente vocês não vão na praia eu sou branco pra caralho eu nunca fui na praia vocês não vão na praia não porra ajuda nós aí caralho ou esse laranja cenoura e bronze cenoura e bronze isso é que eu conheço também isso é que eu conheço também mas aí eu fiquei sabendo que tem o o protetor solar aerosol e veloso deu dinheiros brl e 2 dólares e 20 centavos obrigado pelo donate meu amor salve para o luan pfvv salve para o luan tamo junto minha vida mas ó tem diferença de creme para passar o spray como que é mais caro né ó setenta reais sessenta e cinco quanto que é o de creme é o de creme é o de creme é também não é assim também não né mas vai 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 é a mesma coisa tá bom não é chantilly essa doida isso aqui é protetor solar para o sol não queimar esse rostinho lindo de princesa da Disney ah entendeu eu tenho psoríase né eu não posso ficar muito no sol tem o que é psoríase que é isso ela tem psoríase pele e essa é alergia nossa Ana isso é perigoso não não pega ninguém ah tá hoje nossa ela tem psoríase mano psoríase psoríase é uma doença e como é que é o nome e é auto imune Rosiane Veloso deu dinheiros BRLR 1 dólar e 64 centavos chegou o dia você conheceu o mar tá animada tô mas o mar é uma piscina é tipo é uma piscina só que é uma piscina gigantesca muito grande e tem peixe e de água salgada dá para pegar sal de lá se dá para pegar sal dá inclusive se você responde agora seu moleque responde Ana vai lá pegar seu chinelo no quarto tá bom eu vou aproveitar aí também coloca na sua bolsa carai que bolsona a lá ele tá usando qual ali ele tá usando eu acho que é um Neutrogena fator 50 ali devolve a ela não para de mandar mensagem e ela tá me mandando mensagem faz horas e tentando me ligar Beatriz vai banheiro eu quero cagar deixa eu ouvir que ela tá querendo o João Caetano tá com o peito peludão é João devolve minha filha agora eu sei onde você tá João agora devolve minha filha João devolve a minha filha agora eu sei onde você tá seu moleque sem juízo onde se viu pegar uma menina e ir para outro estado João isso é só pela minha e a delícia essa mensagem opa Beatriz tudo bom que foi você ouviu você óbvio que eu ouvi né você sabe que a gente pode ser preso né eu acho que isso não é uma boa ideia eu tô tensa tô tremendo de medo porque qualquer momento se ela for na polícia os policiais podem aparecer aqui prender a gente entendeu Beatriz eu acho que ela tá blefando sabe porque se ela olha o tanto de gravação de vídeo que eu tenho da Aninha sendo maltratada dela sendo maltratada se ela vai na polícia eu tenho todos esses vídeos para mostrar e aí quem vai se se ferrar vai ser ela no final das contas então não é assim nós não somos pais da Aninha a gente viajar com a menina já está errado sem a conscientização dos pais tá muito errado não pode entendeu qual é a GB? SLV Aruam preciso da sua ajuda beijei minha crush ok eu faço a GR não sei eu nunca beijei minha crush a gente tá errado eles ela pode estar errada o namorado pode estar errado pode mas a gente também tá eu sei calma olha sabe você tá precisando de um abraço me ferrei amigos precisando de um abraço de um abraço meu um beijo isso é legal a gente tá aqui junto querendo ou não e a gente vai pra praia é sério do Neida tudo até aconteceu meu não sei o que eu faço assim Aruam posta os vídeos do J.C. no canal de corte seu vagabundo ué mas sai todo dia ô louco o beijo não vem nem ferrando né o beijo não vem olha vai ficar tudo bem tá iiii vai ter que ativar o Windows pera aí 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 molecada vou ter que ativar o Windows aqui mano não vai ter como cara é vazou mano vazou chegou seu momento oran porra não vai ter como molecada cadê deixa eu ativar o Windows aqui rapidinho ativador do Windows opa que mano é ativador do Windows é comprar licença aqui ah lá comprar licença beleza comprar licença é isso comprar licença do Windows pronto que mais cadê 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 meu Deus cadê caralho detetive deu dinheiro um real fala detetivo coisa mais bonita quando VC manda presentinho pra vovó kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mas que presente pera aí pera aí pera aí pera aí mano pera aí mano rapidinho né chat eu vou ter que ir né puta que pariu por quê bloqueado filha do mal fudeu chat como que sai disso aqui agora calma aí calma aí calma aí network Cadê, cadê? Advanced Network Pixi, Maria Tudo errado System Puta que pariu Não sei como ativar Aqui, o que que achei? Aqui Pera, pera, pera Achei, 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 achei Achei, achei Achei Santiago Castro deu dinheiro Um real O desafio do cartão de crédito na África Caiu no mosca Ô, Santiago Ô, Santiago, você é muito chato Mano, porra Vem aqui do nada dando Mas caralho, moço Por que, mano? Não tô conseguindo ativar o Windows Fudeu Eu não tenho o WinRAR, não? Espírito da barata Deu dinheiro um real Se não desativar o defender Não dá pra crequiar a Ruan Então, pera aí Boa, boa, boa Meu truta Boa, meu truta Windows Defender Ah, aqui, ó Gente Olha Valeu demais, mano Cara, mas tá bloqueando Aqui no Google Por que que tá dando como bloqueio, mano? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Cadê? 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 Não! Pera aí Mano, tá difícil Pô, ficou difícil, hein, mano? Cadê o Win? O WinRAR, aqui E Yuri Rafael deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos Boa noite, meu lindo Aí, ó Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí que agora eu acho que vai, hein? Pera aí, pera aí Ó, ó Ir como administrador Ó, gente, como vocês podem ver aqui, ó Eu tô Opa Vazou, hein Nossa senhora, hein Agora, agora Volta, volta, volta Mano Tô comprando o Windows aqui Tô comprando o Windows, hein, mano Só mais um minutinho e tal Ah, olha só Mas não é Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Cadê agora? Windows Privacidade Privacidade Não sei o quê Acessibilidade Impressionante O Windows tá ativado Aí, gente Vocês viram aqui, hein Comprem o Windows Não faça nada pela pirataria Ô, meu Deus do céu, gente Nossa senhora Vamos voltar pro vídeo Vamos voltar Vamos ter esse dia bom E aí A gente resolve essas coisas depois Pirataria é crime, hein? Ragnar deu dinheiro, um real Fala, Ragnar Salve, Aruan Você acha que o Messi vai jogar no Grêmio Vai, o Cristiano vai no São Paulo Pra você que não tá entendendo nada Espirito da barata Deu dinheiro, um real Fala Não esquece de ativa o Defender de novo pelo amorir Pelo amor de Deus Peraí, peraí, peraí Cadê o Defender? Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Agora foi, agora foi Agora foi Essa não é a minha filha Na verdade, nem da minha família ela é Ela é uma menininha que eu conheci Passava por muitos problemas E eu resolvi ajudar Afinal, nenhuma criança merece passar pelo que ela passou E depois do que eu vi na casa dela Eu decidi literalmente fugir com ela De Londrina pra Balneário Camboriú E agora sim Ela tá segura E aí, meu amor Não usem pirataria, hein, crianças Comprem Amor, era aqui que você queria vir? É? Olha só quanta bolha Você quer essa aqui? Meu Deus Nossa Essa é bonita Bem, saudade de ser criança, né? É verdade Eu amava isso Olha, não Sério Eu amava ficar fazendo Ana Vem cá Oi E esse kit de fazer castelo na areia? Nunca tive kit de fazer castelo É de crianção Uai, e você não é? Ah, e você é o quê? Você tem quantos anos? Criancinha Não, criancão Criancinha, tipo Quatro anos E você é criancão, então Então Tá, então o que você vai querer? Essa boia Você quer essa boia? Você não quer olhar outra? Certeza? Nem olhou? Nem olhou a loja? Ó, já pegando no ombro da Beatriz Deixou, deixou, deixou Aproveita, meu parceiro Qualquer coisa pra ele é motivo de vitória E aí? O que você vai querer? Motivo de vitória Mano Ó Cuidado Deixa aí O que você vai querer? A cabeça Aquela boia é da baleia? Ah, você É essa mesmo? É maior que você Aí Prontinho Maior que eu É Só não vale Ter capote, né? É É Como é a primeira vez dela Conhecendo o mar e a praia A gente decidiu passar a comprar Algumas coisinhas Pra ela poder brincar, né? Até porque, assim Perigoso Perigoso, perigoso E aí, Ana Como é que tá aí atrás? Meu Deus do céu Foi você que escolheu João Caetano usando o Essentials Bonito Mais ou menos Entendi Mas Por que vocês não voltam? Oi? Hã? Por que vocês não voltam? Vocês ficam Vocês se amam Vocês ficam aí de gracinha Por que? Do nada, Ana? Hã? É coisa de adulto, Ana É Você não vai entender Muito bem Tá bom, né? Mas eu não é adulto Não me medo A cara da Bia de bosta Vocês estão felizes? Muito, Ana Tô Tá ótimo Tá ótimo, né? Tô A menina tem quantos anos Mesmo? Parece que você não Não tem Não Bom, a gente tem que admitir A males que vêm para o bem A gente... Se não fosse tudo isso Que tá acontecendo agora A gente não estaria participando De um momento tão importante Na vida da Ana Que é ver o mar pela primeira vez Você não acha? É verdade Você concorda? Você tem razão É claro que a gente não queria Que estivesse passando por isso Mas... Tá legal aqui, não tá, Ana? É, gente Hoje é a primeira vez da Ana na praia E eu tô escolhendo uma praia Que é aqui do lado de Balneário Camboriú Que tem um mar mais bonito É um local onde a gente... Laranjeiras! Poder comer E passar um tempo em família Olha as mãos Família Ué, a gente não é uma família? Como é que é? Tem um mar mais bonito E é um local onde a gente vai poder Comer E passar um tempo em família Família Olha as mãos Família Ué, a gente não é uma família? O João é tipo O meu primo Vocês vão namorar de volta? Vão, né? Enfim Então a gente tá indo Pra uma praia aqui perto O nome da praia é... Laranjeiras Fala corno Fala desgrama Já vimos, irmão Já vimos Sei que não viu, filho Aruan, já que você é o chefão do container Dá uns milhões pro São Paulo na moral Coitado Vai ficar... Mano Vou ficar endividado e o São Paulo não vai ganhar Opa Mandaram um membro aqui, viu, mano Taís, aparecida, minha vida Obrigado por ter se tornado membro, viu, meu amor Tá coadas, né? Tá coadas, né? Era uma praia... Taquaras É partinha, partinha É que eu costumava vir bastante com o meu sogro Meu antigo sogro E comigo E com a Bia Antigo, né? Antigo Vai voltar, né? Não coloca isso, editor Não coloca isso, editor Olha ele fazendo a dissense Que coisa linda, né? É, meu amor É esse o mar Esse é o mar, Ana Gigantesco Cuidado Não, Ana Tá louco Ô, louca Senta aí, vai Meu Deus do céu Ah, não machuca Mas tá conseguindo ver? Vem de cá Aqui é melhor Olha Olha como é grande Caralho, o Balneário Camburu é muito bonito, né, mano? Olha como é enorme É lindo, né? É lindo, né? Muito bonito, né? Mano, vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui, né? Isso aqui é uma preparação pra ter um bebê É muito claro O João Caetano e a Bia Fih, estão querendo muito ser pai Ragnar deu dinheiro, um real Bora, Ragnar Se ele vai jogar aí, já não sei, mas está rolando uma live sobre o assunto E aí, você tá afim de sentir o mar? Você quer entrar? Quero Mas pega a minha boia Ah, ainda não Calma Mas é uma Lindo, né? Ih, é mãozinha na Bia Quem é que faz essas gravação aí de drone? Ah, olha o que a gente vai ver agora Que lindo Olha lá na frente O marzão É pra lá que a gente tá indo Nossa, eu já fui nessa praia, mano Que eles vão Não, e você vai ver vista agora Fica olhando Fica olhando, Ana Olha o tamanho do mar Nossa, o tamanho do barco Você falou pra mim que o mar parece uma piscina Eu tô Que isso, ela vai chorar mesmo Muito? Caralho, ela vai chorar mesmo Dizendo a 10 Pô, essa menina é uma boa atriz Viado Essa menina é boa Essa menina é muito foda Caralho Pabllo Rocha deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala Pabllo Já reagiu ao vídeo do Daniel Penin? Não, mano E nem vou Eu vou deixar isso pra lá, viado Na moral Isso que é Não compete a mim Calma, Ana O mar não vai sair do lugar Ele vai ficar aí pra sempre Que areia gostosa Gostou? Olha que coisa mais linda isso aqui Cuidado Calma, calma, calma E aí? Eu quero pular até John Dinha Hã? Eu quero pular até John Dinha Sente o mar, vai Agora falando sério Se essa menina quiser ser atriz um dia Ela tem invocação pra isso, tá? Falando A Luan, quem acha que vai ter filho primeiro JC e Bia ou Renan e Dani? Acho que João Caetano e a Bia Porque a Renan e a Dani ainda O João Caetano já tá Já tá um pouquinho lá na frente Antes de Danã Já tá comprando Já tá quase reformando o apartamento Onde eles vão morar, sabe? Eu acho que Eles ainda tão comprando o terreno Então, sabe? Ai, eu tô escorregando Bonito, né? Ai! Eu adiante A felicidade dela é contagiante, né? Meu Deus do céu Ela tá chorando no carro, realmente Aham, sim Bom, a gente vai agora pegar uma barraquinha aqui Algumas cadeiras pra você entrar Vai, vai sim, Dinha Bom E aí a gente pede uma comidinha Claro É que eu tô com medo Porque essa água tá meio funda, né? Que funda, Fih Só sente a água, vai Não precisa ficar com medo Pode ir Meu Deus do céu Sente a água, Ana, vai Isso Gostou? Vai não, Fih Meu Deus Então tá, fica atendendo ela aí, tá? Eu vou lá ver meus cunhos Arua, passa esse ativador aí Que ativador, Fih? Ativador nada aqui não, Fih Nossa, o João Caetano tá baígudo mesmo Alá, 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 alá Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui que faz as gravação Do drone Viado, viado, ficado até de noite Meu Deus do céu Vambora, Ana Já tá na hora, né? Vambora Agora falando sério Vou puxar um ponto na conversa aqui Que eu acho que vocês vão É... Entender E vão... Vocês vão entender Percebam uma coisa No momento que eles entram aqui na praia Eu acho isso muito importante, mano Que isso mostra, tipo assim A grandeza do João Caetano como homem No momento que ele entra aqui na praia É... A Bia, beleza Tá com o topzinho Tá com o shortinho, beleza Tranquilo É um cuidado que ele tem Quando eles fazem a gravação aqui A Bia tá de biquíni E todo mundo sabe Se aparece uma mulher de biquíni Ah, mano Vão comentar demais, né? Nossa Que gostosa Olha o tamanho da bunda dela Tá ligado? Como é uma imagem de drone Tá muito longe Então não dá pra, tipo assim Não dá pra o pessoal pegar e ficar Reparando nisso Tá ligado? E quando voltam novamente pra É... Gravar Volta de novo o topzinho E o short Eu acho, tipo assim Esse tipo de cuidado Eu acho muito importante Eu acho muito importante Porque, porra O vídeo em si não é pra mostrar A Beatriz de biquíni Tá ligado? E sim a curtição Da Aninha e tal Pô A... A história Tá ligado? Esse cuidadozinho, mano É muito sutil E é muito importante, mano Porque se ele grava a Beatriz Aqui agora de biquíni Era merda na certa E cês tão ligado Cês tão ligado Meu Deus do céu Tô embora, Ana Já tá na hora, né? Vamos embora Vamos embora Que você tá com a boca roxa De filme, minha filha Eu tô amando ficar aqui Muito obrigada Eu percebi que você tá amando ficar aqui Mas tá na hora já, né? Eu quero ficar aqui até a noite Não, não Tá duro Tá muito frio Só mais um mergulhinho Tá? Tá Só mais um Não, mergulha não Só mole o pé Eu acho melhor mergulho não Você tá com frio Só molhar o pé, né? Dá pra ver no seu rosto Você tá com frio Tá bom Só o pé Só o pé Só mole o pé Pode ir, vai Meu Deus, tô morrendo de frio Então E tá queimado, hein? Ó, inteiro aqui de insolação Aproveitar que a gente tá aqui Esse dia lindo Ai, meu Lá vem a merda O mar O céu E... Ah, não sei A gente poderia, tipo É, ouve o Jean Caetano O quê? O quê? Poderia, tipo É, ouve o Jean Caetano Tá doido? Ué O que foi? Ué, a gente já conversou sobre isso Calma, né? Ah, Bia Você pode me dar uma chance, Beatriz Qual o problema? Tá Vou pensar no seu caso Pera, deixa eu pensar, tá bom? Ah, ué Mas, Bia Olha Olha esse dia Não seria mais interessante A gente, tipo, voltar agora? Ainda não Ainda não Certeza? Vambora, Ana João Caetano ficou puto Ana Ana? 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 Cadê a menina? Ana Luísa Cadê a Ana Luísa? Ana! Ana Luísa! Ana Luísa! Ana Luísa! Oi, tio Menina doentiu Vocês caíram certinho Vamos embora, vai Vamos embora, louco Isso não tem graça, tá bom? Pelo amor de Deus Quer que eu morra do coração? Quero Vamos embora, vai Dá tchau pro mar Tchau, mar Sei que quase me afogou, mas tudo bem E aí, deu soninho? Deu Como é que foi o seu dia? O que você achou do mar? Fala pra mim Foi muito legal, mas eu quase... Sabe aquela boia? Sei A boia Ela acabou me levando quase pro fundo e eu me afoguei Ah, não foi nada, vai Então você não quer mais voltar a ver o mar? Eu quero, só que sim, aquela boia Bom, então tá Eu duvido que o João Caetano não dorme junto com a Bia Boa noite, meu amor Vamos dormir? Não Tamo com Deus, viu? Obrigada Não esquece de orar, tá? Já sabe, né? Tamo com Deus Daquele jeito que a gente te ensinou Ok Boa noite Boa noite Tchau Tchau Tadinha É Nem conseguiu assistir o filme que ela tão queria com a gente agora Pois é, mas amanhã a gente assiste o filme Sim Ela deve estar cansada Primeira vez de praia dando a vida E praia por cima dessas coisas sempre cansa, né? Ah, sim Não, foi um dia... Hoje foi bem gostoso, né? A oração da Aninha pros dois voltar Pô, a gente passou lá Comer bem e tal É, e aí... É, agora chegou a hora de... Taís, obrigado pelo donante, minha vida 2,20 centavos Como que você tá? Fala Aruã manda um salve pra meu filho Rian Salve, salve, Rian, meu mano Eu quero ir pro seu quarto aí, pra mim Sim Eu queria te agradecer por hoje, tá? Você tem sido incrível Ah, tô tentando, sabe? Nos momentos Eu só queria... Ô, 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 ô Calma, Brasil Mano Ué, lá vai do... Oh, 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 ei, 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 oh, 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 não, 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 ei, oh, oh, que é isso? Cadê o vai? Vai dormir com a menina? Boa noite. Boa noite. Te amo. Isso aí foi um tchau ou foi um te amo? Foi aquele tchau, te amo, tá ligado? Tchau. Boa noite. Tchau. Que que é isso? Tchau, mano. Mano? Mano? Pô, ele faz muita cagada, mano. Boa noite, Bia. Guia? Boa noite. Dorme com Deus. Poderia estar dormindo, ele assim, né? Poderia estar dormindo comigo, né? Mas vai lá dormir com Deus. Você também, tá? Amém. Beijo. Deus, você não quer assistir o filme comigo? Talvez não seja você. Não, não. Tá. Você não quer assistir comigo com um filme? Como é que... Você não... É... É, você não quer assistir um... Comigo, um... LÁ NA CAMA! Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, hein? Se ele comemorar agora... Que saudade que eu tava nesse beijo. Boa noite, gente. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Guia. Tchau, tchau.